Alcançamos maturidade técnica e operacional do KC390, Coronel Daniel Fortes. Anuncie aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio, entre em contato no Instagram ou e-mail. Projeto conjunto da FAB com a Embraer para o desenvolvimento de um grande cargueiro que representasse a América Latina deu origem ao KC390 Millennium, um jato de transporte tático militar projetado para estabelecer novos padrões em sua categoria. Alguns dos pontos fortes da aeronave são mobilidade, design robusto, maior flexibilidade, tecnologia comprovada de última geração e manutenção mais fácil. Os cargueiros KC390 Millennium voam mais rápido e carregam mais carga que outros cargueiros militares de mesmo porte e são as plataformas ideais para os principais cenários de utilização. O vetor exige menos inspeções e passa por manutenção sob demanda, combinando sistemas e componentes altamente confiáveis, o que reduz o tempo da aeronave no solo e os custos totais da operação, contribuindo para níveis de disponibilidade excelentes e baixo custo do ciclo de vida. Por esta importância que a aeronave brasileira decolou da base aérea de Anápolis no dia 12 de janeiro aos Estados Unidos para participar do exercício operacional Caminini, momento fundamental para o aprimoramento da utilização da aeronave visando a capacidade operacional e de atuação do KC390, além de possibilitar o desenvolvimento doutrinário para a utilização segura do cargueiro. Conforme ao divulgado pela revista eletrônica Defesa TV, a aeronave KC390 Millennium realizou o lançamento noturno de cerca de 120 paraquedistas do Exército Brasileiro, em conjunto com as aeronaves C-17 e C-130 da Força Aérea Americana, ALSAF, em Alexandria, Louisiana, nos Estados Unidos, que lançou ao todo 1.600 paraquedistas, além de 22 plataformas com equipamento pesado. A missão foi um marco no projeto de desenvolvimento do KC390, pois a aeronave teve a oportunidade de operar, cumprindo todos os objetivos traçados, com aviões militares de transporte já consagrados e empregados em cenários de combate ao redor do mundo. Para o comandante oficial de operações do primeiro grupo de transporte de tropa, o tenente coronel viador Daniel Silva Forz, era um sonho imaginar que um produto da indústria aeronáutica nacional, a brasileira, fruto de décadas de desenvolvimento, poderia atuar lado a lado, em pé de igualdade com aeronaves historicamente consagradas. Acabamos de provar que alcançamos sim esse tão desejado nível de maturidade técnica e operacional. O KC390 integrou um voo de pacote, que é quando aeronaves decolam em um curto espaço de tempo para cumprir ações de força aérea complementares, visando a um objetivo comum. Nesse caso, a meta foi realizar o lançamento de paraquedistas para conquistar uma posição por meio aéreo. De acordo com o coordenador da missão, Major Aviador Daniel Elias Souza, a coordenação teve uma complexidade maior, porque as diversas aeronaves que integravam o voo de pacote partiram de localidades diferentes e se encontraram em um ponto comum, salientando ainda que o KC390 definitivamente é uma aeronave que está compatível com esse tipo de cenário, assim como a doutrina da Força Aérea Brasileira. Outra etapa conquistada pelos militares durante o exercício foi a operacionalidade completa da tripulação e lançamentos de paraquedistas. Pela primeira vez, o KC390 realizou a missão de salto de militares com tripulação operacional 100% composta por militares da Força Aérea. O KC390 representa as qualidades da nação brasileira, grandiosidade, robustez, natureza, superioridade, inteligência, tecnologia, inovação. São elementos que tornam a aeronave vitrine no mercado aeroespacial internacional, por esses fatores que Portugal assinou em 22 de agosto de 2019 o contrato de compra para cinco cargueiros militares KC390 e um simulador de voo da Embraer por 827 milhões de euros. E a Hungria, em 17 de novembro de 2020, assinou um contrato para aquisição de dois cargueiros de nova geração. O sol forte e a temperatura amena foram as condições meteorológicas para o voo de estreia do KC390 no exercício Culminating. Duas decolagens, voos de cerca de 45 minutos para cumprir um circuito de reconhecimento no espaço aéreo de Alexandria, em Louisiana, nos Estados Unidos. O objetivo foi ambientar a tripulação sobre os procedimentos locais de operação para as aeronaves. A gente teve a oportunidade de fazer todos os procedimentos simulados de lançamento de paraquedistas. Tudo aconteceu de acordo com o planejado, tudo aconteceu conforme o nosso treinamento. Durante o voo de familiarização, um treinamento foi fundamental. Os procedimentos que serão realizados pelos mestres de salto durante o lançamento dos paraquedistas. Foi simulado o trabalho de porta dos auxiliares mestres de salto, que são responsáveis por fazer a checagem, a emissão dos comandos iniciais e a expressão dos saltadores, bem como o cadenciamento deles por ocasião da saída da aeronave, que é o que vai ser feito no dia do assalto aéreo terrestre. Certamente a expectativa é muito grande. Nós tivemos a oportunidade de participar da campanha do KC em Anápolis no final do ano, que era visando justamente esse ajuste fino para a operação agora aqui da CUMINET. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaulas semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se por apenas R$ 10, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Apoia-se 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 Obrigado.